Fala meninas do canal do Lili Descomplica para vocês, estamos aqui na Praça 2 Vigário Geral no Magazine Comendador Vamos tentar achar alguns achadinhos para vocês, mostrar lojas com bastante novidade Dá um like, compartilhe esse vídeo, comente, nos ajude a fazer esse canal crescer E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho.